Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu tô gravando esse vídeo em maio, vocês vão estar vendo ele em meados de julho, espero que... Tô falando isso em todos os vídeos, como vocês devem estar percebendo, né, quem tá acompanhando aí o canal. Mas espero que as coisas estejam bem, que vocês estejam bem, que a situação esteja melhor, por conta de todas essas paradas que estão acontecendo. Enfim, gente, é... vamos ter... sei lá, um pouco de perseverança, esperança, nem sei mais o que falar, porque, sinceramente, a situação tá caótica. Enfim. Bom, gente, então hoje a gente vai conversar sobre o Karen, da Ana Tereza Pereira, né, a Ana Tereza é uma autora portuguesa aí, contemporânea, bem famosa, ela já ganhou vários prêmios, e esse livro, o Karen ganhou o prêmio Oceanos, não lembro se foi em 2017 ou 2018, mas, enfim, ele ganhou o prêmio Oceanos recentemente. E, gente, eu acabei indo ler esse livro por conta de indicação mesmo do pessoal da Todavia, eles estavam fazendo uns vídeos indicando livros, e eles meio que falaram assim, ah, se você gostou da Vegetariana, uma vibe vegetariana, você vai gostar do Karen, e eu adorei o A Vegetariana. Foi um livro muito especial pra mim, foi uma experiência de leitura muito interessante, e eu falei assim, porra, tô querendo muito ler um livro tipo A Vegetariana, sabe, saudade de ler livros com uma pegada diferente, com narrativa diferente, e eu fui ler o Karen nessa expectativa, né. Apesar de algumas pessoas que eu conhecia que leram o Karen falaram assim, olha, não tem nada a ver, mas eu entendo quem fala, e sim, eu entendo porque eles indicam o Karen pra quem gostou da Vegetariana, mas vamos, então, conversar sobre o próprio Karen. Bom, no Karen, a gente vai acompanhar a história, então, da Karen, que na verdade não é a Karen, que é uma mulher que simplesmente acorda num local completamente diferente, descobre que ela tem uma nova família, que ela tá morando numa nova casa, e de que a vida dela não é nada daquilo que ela pensou que era, né, como se ela tivesse, sei lá, acordada dentro de um sonho, porque nada ali daquela realidade dela faz sentido. E então a gente vai acompanhar no Karen, que é um livro super curto, gente, é um livro de 120 páginas, ou seja, não tem nem como eu falar muito sem tirar a graça ali da história. E no Karen a gente vai acompanhar, então, essa mulher lidando ali com aquela nova realidade que ela nem sabe, que ela acordou de supetão ali, ela tá tipo... Que porra é essa, sabe? Tipo, caralho, que merda é essa? E, enfim, a gente vai acompanhar, então, a Karen, que na verdade não é a Karen, lidando ali com aquela realidade completamente nova, e tentando entender o que que tá acontecendo, o que foi que aconteceu com ela, pra ela chegar ali naquele lugar. E, gente, assim, esse livro é um livro muito soturno. Muito soturno, tipo, muito soturno mesmo. É um livro estranho, e quando eu falo que ele é um livro soturno, estranho, é daí que eu acho que eles tiraram essa relação com a vegetariana, porque é um livro que não é um livro que você pega, assim, que você fala, ai, que narrativa convencional, ou, ai, que história normal. Não é um livro que te tira, assim, que fica te fazendo pirar, porque você não sabe ali o que é que tá acontecendo dentro daquela história, do que é verdade, do que não é verdade. E você fica assim, caralho, que porra é essa, sabe? Tipo, e durante todo o livro, né, durante todas as 120 páginas do livro, a Ana Tereza, ela vai brincar muito com o leitor. Ela vai tentar enganar o leitor ali diversas vezes, ou mesmo, ela mesma pode ser que ela esteja se enganando, porque a gente não sabe. E, assim... Toda a aura do livro é uma aura muito escura, é um livro que se passa ali num lugar da Inglaterra, que é super frio, super gelado, vive chovendo, então você fica naquele clima, assim, por isso que eu falo também que o livro é soturno, sabe? É um livro muito fechado, assim, numa aura muito pesada, porque é justamente sobre isso, sabe? É justamente uma pessoa que acorda e não sabe o que tá acontecendo na própria vida. Ela acorda, sei lá, com outra família, com pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Então, assim, eu entendo essa aura toda do livro, de, tipo, bem escura, bem... Nossa, muito romance gótico e até engraçado, porque eu acho que é uma piada que a Ana Tereza faz, porque os personagens nesse livro, ele, em todos os momentos ali, eles tão falando sobre livros góticos, sobre o Henry James, então tem essa coisa muito sombria e, ao mesmo tempo, fria e, nossa, é um livro estranho, gente, é um livro estranho, é um livro estranho, e que, assim, foi uma leitura que eu achei... Ok, foi uma leitura que eu achei, tipo, uh, ok, é... Foi uma leitura diferente, foi uma leitura que eu achei estranho. Não foi um livro, vou ser sincero com vocês, não foi um livro que eu fiquei assim... Nossa, nossa, nossa... Era tanto estranhamento, tanto estranhamento, que eu achei legal esse estranhamento, essa sensação de estranhamento, foi bom sentir isso durante a leitura, porque te tira ali da tua zona, te tira ali do teu confortinho, mas que, ao mesmo tempo, foi um livro que... Eu não sei se funcionou muito bem comigo, sabe? Eu não sei... Eu fiquei curioso pra saber qual era ali o desfecho e tudo mais, mas que, na soma geral das coisas, foi um livro que... Sei lá, não sei... Foi um livro estranho, gente, foi um livro muito estranho. Foi um livro que eu entendo a comparação dele com a vegetariana, mas não vai ler esse livro com esse pensamento que eu fui, tipo, assim, ah, vai ter uma vibe ali meio vegetariana, porque, assim, é o clima do livro que lembra um pouco o clima da vegetariana, mas não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver mesmo. Não caiam nesse conto do vigário, porque senão vocês vão ficar, tipo, que porra é essa, sabe? Mas, assim, é um livro que, por mais que eu tenha sentido que, sei lá, não sei qual foi muito bem a minha relação, mas, assim, foi um livro que eu gostei por ter me tirado, ter me tirado de uma zona de conforto ali, de você ficar num clima sombrio, num clima muito pesado, de chuva, sabe? E eu também não sei se é porque aqui no Rio de Janeiro esse dia está fazendo muito frio, e provavelmente em julho também vai estar fazendo frio, então é um bom momento pra ler esse livro, e que foi uma coisa imersiva, mas que, ao mesmo tempo, eu não consegui muito ficar, sabe? Tipo, não sei se foi uma coisa que funcionou muito bem comigo, funcionou de uma maneira estranha que, eu não sei, gente, eu não sei, eu acho que vocês vão ter que pagar pra ver e ler esse livro, pra ver como é que vocês se sentem, porque ele é um livro diferentão, assim, é um livro diferente mesmo, é um livro estranho, é um livro muito soturno, eu quero muito repetir isso, é um livro muito soturno, muito soturno, os personagens são muito estranhos, a protagonista é uma protagonista estranha, o final é estranho, tudo é estranho nesse livro, tudo é muito estranho, é uma leitura que, eu vou aqui falar pra vocês, pra finalizar, é uma leitura que vale a pena, porque é um livro curto, ou seja, não vai tomar muita parte do seu tempo, é um livro que você consegue ler numa tarde aí, fria, mas que é um livro, nossa, estranho, bem estranho, bem estranho, bem estranho, enfim, gente, vocês vão ter que pagar pra ver, pra ler um livro curto, tá, da Todavia, Todavia tá publicando coisas muito interessantes, eles publicam livros ótimos, assim, livros que são bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver, e é isso, né, é uma experiência diferente, eu compreço pra vocês, muito diferente, fiquei curioso pra ler os outros livros da Ana Tereza, porque, pelo menos o Karen foi um livro, que me fez ficar assim, ok, 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 sabe, mas é isso, gente, olha, fica aqui a dica, mas fica aqui a dica já, já alertando vocês, que é um livro estranho, tá, se você tá procurando a narrativa convencional, você não vai achar nesse livro, e enfim, gente, fica aí, ó, fica aí, essa dica, e paguem pra ver, pra, com o Karen, tá bom, gente, ó, beijo, e até o próximo vídeo.